Atenção! Onde há uma briga de casal? Fiquem de fora, hein? Onde há uma briga de casal? Você deve ficar longe um do outro Não sabemos o que pode acontecer Se desentende por um motivo bobo Eles falam o tempo todo um do outro É uma novela que não acaba mais É triste ver suas vidas destruídas Por falta de amor e paz Fiquem de longe, fiquem de fora Não adianta se envolver A gente briga, a gente chora Mas nós vamos se entender Fiquem de longe, fiquem de fora Não adianta se envolver A gente briga, a gente chora Mas nós vamos se entender Tem casal que só de aparência Até dorme em camas separadas Pra as pessoas fingem que tá tudo bem Não se sabe quem está certo ou errado Falar com eles não adianta mais Já tentei, mas foi tudo em vão Fui pedir pra que parassem de brigar E acabei me metendo em confusão Fiquem de longe, fiquem de longe, fiquem de fora Não adianta se envolver A gente briga, a gente chora Mas nós vamos se entender Fiquem de longe, fiquem de fora Não adianta se envolver A gente briga, a gente chora Mas nós vamos se entender Fiquem de longe, fiquem de fora Não adianta se envolver A gente briga, a gente chora Mas nós vamos se entender Atenção, onde há uma briga de casal Fiquem de fora Onde há uma briga de casal Você deve ficar longe um do outro Não sabemos o que pode acontecer Se desentende por um motivo bobo Eles falam o tempo todo um do outro É uma novela que não acaba mais É triste ver suas vidas destruídas Por falta de amor e paz Fiquem de longe, fiquem de fora Não adianta se envolver A gente briga, a gente chora Mas nós vamos se entender Fiquem de longe, fiquem de fora Não adianta se envolver A gente briga, a gente chora Mas nós vamos se entender Tem casal que só de aparência Até dorme em camas separadas As pessoas fingem que tá tudo bem Não se sabe quem está certo ou errado Falar com eles não adianta mais Já tentei, mas foi tudo em vão Fiquem de longe, fiquem de fora Fiquem de longe, fiquem de fora